Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor Panucci, seja bem-vindo galera a mais um vídeo seguinte, trazendo mais um vídeo pra vocês, estou aqui numa pinacoteca daqui de Mogi das Cruzes aqui na minha cidade, vou mostrar hoje pra vocês as obras de artes que tem aqui já abriu pra visitação, demorou um pouco pra abrir né, por causa da pandemia mas já abriu, vou mostrar pra vocês, já estou num lugar muito top aqui ó já entrei aqui na sala, já peguei algumas takes, como vocês já vão ver aí no começo do vídeo ó, já tem algumas coisas aqui, vou virar a câmera, vou mostrar tudo pra vocês e vou explicar todos os significados, lembrando que a pinacoteca fica aqui em Mogi das Cruzes em frente ao batalhão da polícia, e aqui foi inaugurado em 2016 então tem muitas obras de artes, muita coisa legal, muito conhecimento então vem comigo, vamos nesse vídeo aí, que vai estar muito top bora, vamos lá começando aqui ó, com essa senhora, vamos ver o que significa aqui aqui a gente tem a chama de Pedro Neves Costa, óleo sobre a tela ela é de pinacoteca, ela tem 60 por 80 centímetros 60 por 80 em 2007, foi quando foi feita essa pintura aí ó nesse quadro, e o quadro é bem grande hein, bem grande mesmo muito top o quadro aqui, a gente tem esse outro quadro aqui ó, muito bonito do lado do que a gente viu aqui ó, que é uma moça, como se fosse uma uma moça né, uma cigana mesmo, como vocês podem ver alguns detalhes aqui ó aqui ela é Esperança, então o nome dela é de Rei Rodrigues óleo sobre a tela de 70 por 100, Mogi das Cruzes em 2006 então muito top aí ó, essa moça, esse quadro, ficou muito bonito como vocês podem ver todos os detalhes, eu não vou encostar né, mas como vocês podem ver tá muito bonito aí ó, muito bonito mesmo, pegando a foto aí dos dois dos dois quadros aí ó, muito top aqui a gente já tem um outro quadro dessa senhora aqui ó, muito bonito mano, olha isso mano, não, na moral é muito top isso velho caraca mano, isso aqui a pessoa nasceu pra fazer isso, tá ligado nasceu pra fazer isso, realmente é muito top pintura, tudo, o quadro mano, vocês podem ver, tem todos os detalhes, como vocês podem ver, todo perfeito cabelo, orelha olha o pingente aqui ó, tudo vamos ver qual que é o nome desse aqui esse aqui é a Beneta de Jorge Somano ele é acrílico sobre tela ele tem 100 por 100 cm de Mogi das Cruzes em 2008 então é muito top aí, esse quadro muito top mesmo, lembrando que eu vou tá tirando foto e vou postar meu estragando, se você não me segue, me segue lá, vai tá aparecendo aí na tela, fechou? bom, esse é o quadro aqui, muito top mesmo a gente já viu os outros dois aqui no meio da sala a gente tem essa escultura que é muito top mesmo olha essa escultura muito top hein vamos ver aqui ela tem a saudação de luz subtercú de cobre ela tem 40 cm de 25,80 cm de Mogi das Cruzes pela Coteca saudação olha aí, muito top mesmo só que bonito hein cara, bonito e parece uns não sei o que parece, tá ligado? olha aqui tem esse nome aqui ó que é escrito né, de quem fez muito top essa escultura aí ó topzera hein pra deixar no meio da sala top bom, aqui a gente tem outro quadro vamos ver o que significa aqui ó esse aqui é o preto velho de Jorge Solano micelio da Acre com empregamento sobre tela 80 por 100 cm preto velho 2 demorou? então esse aí tem mais aí um quadro muito top como vocês podem ver todos os detalhes muito legal mesmo muito interessante fechou? olha como vocês podem ver todos os detalhes um quadro grande desse né muito da hora mesmo hein vou até dar um zoom aqui vocês verem todos os detalhes fechou? bom, outro quadro aqui que a gente tá vendo é esse daqui e esse daqui ele leva o velho com um galo é Iggson de Oliveira grafite de papel ele tem 59,42 cm e hoje foi feito em 2015 então tem aí ó mais um outro quadro muito top esse tipo ele é um preto e branco né então tá muito top mesmo como vocês podem ver todos os detalhes ó do galo da roupa do rosto dele então tá muito legal muito top ó como vocês podem ver o desenho do animal ó muito top mesmo então tá aí mais um quadro muito legal aqui a gente tem outro uma escultura na parede né de vidro que parece ser uma pintura parece ser um piso aqui é uma janela de percepção pintura em estêcil como vocês podem ver aqui em estêcil então a pintura que foi feita aí de início em si e tá nesse vidro essa moldurinha aqui muito top mesmo muito legal fechou bom, aqui a gente tem um outro quadro fechou e esse quadro aqui tá bonito né como vocês podem ver é bem grande esse quadro vou até chegar mais longe e esse quadro aqui ele fala que ele é o negro 14 de Jorge Acrylicus e ele foi feito em 2011 2008 2008 que em Mogi das Cruzes fechou então tá muito top mesmo esse quadro como vocês podem ver ele é bem grande ocupa boa parte da parede aí então mais um quadro aí que tá bem legal muito top bom, aqui a gente já tem um outro quadro como vocês podem ver aqui a gente fala que é a cigana faiceira de jubicalho olha sobre a tela de 80cm por de 80cm por 60cm foi lançado em 2020 muito top então tá aí mais um quadro muito bonito esse quadro mesmo vou tá tirando algumas fotos então as fotos que vocês vão querer ver mano, vai tá tudo no meu Instagram fechou? vai tá muito top aí beleza? olha aqui ó então tem mais esse quadro aqui não vou pôr a mão lógico mas é um quadro aí que tá muito bonito muito top mesmo e esse aqui é uma cigana faceira fechou? muito top ó mano pegar os detalhes olha os detalhes do rosto olha aqui caraca detalhe da roupa da pele os traços do braço do corpo do cabelo muito bonito mesmo fechou? então vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.